Chirra, Chirra Chirra, Chirra Pantera cor-de-rosa, ele adora ver novela, também curte o jibim, é só os ful da Mônica ou então da Magalinha Só dorme com o cio e mora com o titio, seu sonho é ser artista de teatro infantil Só anda com as amigas e grita quando espirra, jura que é R-Mê, mas eu sei que ele é Chirra, 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 Chirra Mas finge que é R-Mê, pelos poderes de igreja que não convence a ninguém Chirra, 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 Chirra É Chirra, 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 mas finge que é R-Mê, pelos poderes de igreja que não convence a ninguém Chirra, 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 Chirra Só assiste a luluzinha e a superpoderosas, as três espiãs demais, pantera cor-de-rosa Ele adora ver novela, também curte o Jipi, da sócio, fuda a Mônica ou então da Magalinha Só dorme com o cio e mora com o tio, seu sonho é ser artista de teatro infantil Adora ver novela e grita quando espirra, jura que é R-Mê, mas eu sei que é Chirra, 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 Chirra Não convence a ninguém, Chirra, 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 Chirra Pela honra de Clayton! Xirra, xirra Xirra, xirra Ah, xirra